E aí, criançada do Veracruz, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês com o Tio Tadeu, certo? Antes de iniciar a aula, certo? Quero deixar avisado, papai e mamãe, ó Próxima semana, certo? Essa semana já, que entra agora Eu vou mandar mais uma remessa de atividades, certo? Lembrando que há 15 dias atrás Eu mandei uma remessa de atividades Relacionada a essas três aulas que nós tivemos O período de 15 dias, certo? Próxima semana, eu já estarei enviando essa semana Para vocês, na próxima semana, pegarem outra remessa, certo? Então, vai ser uma remessa maior O que significa que vocês vão buscar atividades na escola E provavelmente até o fim do ano não precisarão mais, certo? Já vou mandar a remessa de mais ou menos dois meses, certo? Ou até mais Então, vocês podem ir à escola Entrar em contato com a coordenação, a secretaria, certo? E pegar as atividades que irem mandar, certo? Será uma remessa de atividades, como da outra vez Só que tem mais, certo? O que significa que vocês irão passar mais tempo Sem ir até a escola, certo? Para pegar, pelo menos, a parte de inglês Acredito que todos os professores irão fazer isso também, certo? Então, vamos lá A atividade de hoje Iremos aproveitar a aula passada, certo? Que falamos sobre a parte do corpo, ok? E iremos ver uma atividade relacionada a isso, certo? E, a partir da próxima semana Já estaremos utilizando as atividades que vocês irão pegar na escola, certo? Enquanto isso, vamos seguir aqui Precisaremos que vocês peguem o caderno E a caneta, o lápis, certo? Para fazer a atividade de hoje, ok? Então, a atividade de hoje vai ser um reaproveitamento da aula passada No caderno, certo? Sem atividades em folhas, certo? Só a partir da próxima semana Então, vamos lá Lembram que na aula passada vimos as partes do corpo, certo? Algumas Só algumas, não todas E hoje, iremos trabalhar essas partes do corpo, certo? Como vocês irão fazer? A atividade de hoje é simples Iremos usar as mesmas palavras da aula passada, certo? Então Mas faz o seguinte Se você conseguir fazer a atividade sem consultar a aula passada Ótimo, excelente Se não conseguir, não tem problema Pode voltar à aula passada Assistir Ver todas as palavras, certo? Como se pronunciam Como se escrevem Principalmente como se escreve Que é o que vocês irão usar hoje, certo? E depois vocês retornam para essa aula E fazem a atividade, certo? Ó Eu vou sair um pouquinho aqui da frente Para vocês pausarem e copiarem Em seguida Eu explico como se deve fazer, ok? Então vamos lá Podem copiar Podem pausar para copiar Ou se preferirem no final da aula, certo? Já estou voltando agora Vamos lá O que vocês irão fazer agora? Creio que vocês já leram aqui, ó Complete as palavras Então Não tem segredo Só para completar as palavras Lembrando Tenta fazer Primeiro Primeiro tenta fazer Sem assistir a aula passada Para ver se vocês lembram das palavras, certo? Caso não consigam Não tem problema Pode ir lá consultar As palavras, certo? São só as palavras que a gente viu Na última aula Então Simples Então Vamos lá O que é que vocês tem que fazer aqui? Simples demais Complete as palavras Colocar as letras Colocar as letras que estão faltando em cada palavra E assim descobrir que parte do corpo é aquela Certo? Então Veja aqui Eu vou citar letra por letra Caso vocês não estejam entendendo a letra A minha letra, certo? Vou citar letra por letra E os espaços Contar quantos espaços tem Para vocês verem quantas letras faltam Certo? Vamos lá Então, ó Na primeira palavra Temos a letra F Dois tracinhos E letra T Certo? Esses dois tracinhos São justamente Duas letrinhas que estão faltando Quando você descobrir Que passam essas letrinhas Escrevam aqui E vai formar a palavra E você vai saber Que parte do corpo é essa Certo? Vamos lá Tracinho Letra E Letra A E outro tracinho Que palavra é essa? Não sei Você vai descobrir Beleza? Próxima Letra H Letra A Tracinho Tracinho Que palavra é essa? Descubra Próxima Letra A Tracinho Tracinho Essa aqui está Estas últimas Estão fácil 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 Porque só tem três letras A última Tracinho Tracinho Letra G Certo? Vamos para o outro lado Letra H Tracinho Letra I Tracinho Certo? Próxima Letra M Tracinho Tracinho Letra T Tracinho Próxima Tracinho Letra O S E Então essa está fácil demais Faltando só uma letra Próxima Letra E Tracinho Letra R Tracinho Letra S Certo? Então tem três letras E faltam duas E a última Tracinho Y Tracinho S Certo? Então Lembrando pessoal Simples Fácil Já tem algumas letras E as que estão faltando Estão representadas por um tracinho Você vai e coloca a letrinha Em cima do tracinho Certo? E vai descobrir que palavra é essa Ok? Então Essa foi a nossa atividade Qualquer coisa Papai e mamãe Podem mandar a foto Para qualquer dúvida E também para a correção da atividade Certo? Não se esqueçam Das próximas atividades De buscar no colégio Certo? Se cuidem E até mais Criançada